Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. O Flamers, como é que você caiu aí, velho? Porque eu saí de 6, velho. Pô, vacila, hein, pai. Era o Denomote aí que trollou. É, Denomote, seu trollão da peste. Mano, eu pulei faltando 700. Não lembro tanto que você, velho. Mano, agora eu tô sem item. Eu tô aqui, só me matei 2. E como é que é aí? É top? É, velho. Tem um negócio de presença. Você vê o que faz isso daqui, ó. Tem um presente aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego um helicóptero. Olha o LB me atirando, doido. Ih, tem o carro aqui do lado. Nossa, roubaram meia que eu sei, velho, velho. Quem, quem? Eu tenho helicóptero já. Vou ficar perto que eu te busco. Então, tô aqui. Tô aqui pertinho, mano. Cadê você, Jato? Tô aqui, ó. Tô aqui embaixo, aqui, aí. Aqui, Flam. Olá, meu amigo. Olha só, o cara chega... Eita, doidão! E você vai chegar assim, então, me empurrando, velho. Vem, 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 vem. O cara me deu empurrão, velho. Bora, 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 bora. Rapaz, olha só, mano. A casa futurística. Vixe, o helicóptero não sobe mais, não. Não sobe mais, não. Esse piloto é muito ruim, velho. Eita, mano, que foda, velho. Cai, cai aí. Aí, eu vou dropar já, hein, velho. Caralho. Aí, quase que eu dropei errado, velho. Vamos ver essa casa aqui, como é que é. Nossa, velho. Você é louco, rapaz. Você é louco. Eu joguei ele cortando fora, velho. Como não vai descer, hein? É só voar, velho. Pra que serve esses presentes aqui, velho? Caraca, é muito difícil, é muito difícil. Isso aí é doido, velho. Pulp Chip Terminal está quase pronto. Nossa, velho, tem muito longe aqui, mano. Tem coisa para fazer hoje, mano. Caralho, que da hora. Tá, agora achar para você. Vou ir brigar. Só tem essas partes aqui ou dá para ir para baixo? Ah, é só essas partes, né? Ah, interessante, mano. Por que não dá para ver o mapa, velho? Então, o meu também estava assim. Eu acho que tem interferência aí em cima, sei lá. Se eu pular aqui, eu vou morrer? Não, só você abrir para pedras para pular. É massa pular daqui, hein, velho. Eu vou pegar esse drop aqui, mano. Vou ficar bem preparado, Luciano, mano. Ih, já tem cara ali, já tem cara ali. Comigo, comigo, rapaziada. Deve ser player esse aqui. Os caras estão marcando. Levei um, levei um. Que isso, velho. Estou tomando rajada, estou tomando rajada. Levei os dois. Já precisa morrer. Levei os dois, levei os dois. Vou me healar, vou me healar. Aham. Tem mais ninguém, né? Ele. Estou usando o kit de ajuda de primeira vez, agora. Era player, eu acho, porque ele estava marcando, mano. O drop está de nós, velho. Caraca, ele estava com muito loot, velho. Nossa senhora, mano. Muito loot. Qual o que está de nós, velho? Opa. Bora derrubar. Bora derrubar. Não, dropou um squad, velho. Ou nós morreu, nós matou. Nossa, o Alibi caiu, velho. Acho que o Alibi caiu, rapaziada. O Alibi caiu, velho. Não sei onde que ele ganhou. Carai, velho. Vamos lá, Flames. Vamos lá com os caras. Estou te seguindo. Vamos lá para baixo, já, para brigar, velho. Então, vamos lá. Não é aqui, para cá. Não sei onde eles estão. Eles estão lá em cima. Já, eles estão lá. Mano, eles estão quase a mil metros. Aqui, aqui, aqui. Cara, aqui, para aqui. Ai, me... Carai, tomei rajada. Tem mais cara aí, ô, Flames. Acho que eu não tomei desse cara aqui, não. Tem cara aqui para baixo, eu acho. Vamos lá embaixo, então, velho. Pô, mano. Que bom que o dono mod não morreu, hein, velho. Ah, não. Me dei, meu gafo. Foi uma praga desgraça, velho. Eu fui falando e morreu. Tem game lá, Flames. Tem cara que vence, velho. Ixi. Aqui em cima, Flames. Aqui em cima. Player. Player. Aqui em cima, aqui em cima. Ai, 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 ai. Eu vou ficar dando a volta. Eu tenho que me healar. Eu vou morrer. Eu não sei de onde que eu estou tomando tiro. Nice. Eu tenho que me healar. Estou usando o kit. Estou usando o kit. Tem que me healar. Tem que me healar. Ah, pode crer. Ai, deixa eu fazer um... Ai, ó. Deixa eu só finalizar. Caralho, tem muito player aqui, doido. Ela tá rochando mais gols, velho. Ok. Deixa eu meter um bagulho aqui. Calma aí. Finalizei, finalizei. Vou te healar já, velho. Só pra mim dar uma olhada daqui de cima. Que eu tinha visto outro cara pra cá, ó. É ali, ali, ali. Ali dentro, Flames. Ali. Ali, ali na sua frente, cara. Tá um tiro. Tem mais cara. Tem, tem. Tá, tá camperando. O cara pegou ele pra que tu não fui ver. Tem mais, tem mais. Tem mais aqui, 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 aqui. As costas, Jaco. Cara, calma, calma, calma. Vou me healar. Vou me healar. Tomei tiro. Boa, Jaco. Acabou avançar. Nice. Tá, bora... Glutear aqui e a gente porte. Caraca, velho. Ô, fica junto agora, time. Vamos ficar junto. Ô, agora que eu tô vendo como é que os caras da... Nossa, please. É muito barbeiro, velho. Nossa. Caramba. Nossa, doidão. Olha esse cara, velho. Ai, velho. Chega. Reloadando. Shhh. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Nossa, velho. Nossa, velho. Que arra é esse, velho? Usando bandages agora. Reloadando. Cova-me. Caraca, esse joguinho aqui, quando começa a achar o player, dá horinha de jogar, tá assim. É mesmo? Ô, vamos, vamos, vamos pra zona. Vamos pra zona lá, vai. Tem que ir pra zona. Tô na rabão aqui, velho. Tô na rabão aqui, velho. Tô na rabão. Vem, entra, 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 entra ali. Vai, rapaziada. Ó, como é que o cara é bom. Fica vendo como que o cara é bom. Ó. Ó. Ó, esse motorista, velho. Meu Deus. Ó, ó, ó. Capa do céu, velho. Vai, bora, bora, bora. Meu Deus. Tô vendo a light. Ih, ó, o helicóptero, ó, o helicóptero. Não. Cadê, cadê? Eu tô com a Rambo, tô com a Rambo. Tá lá em cima, tá lá em cima. Vai, vai, vai. Ó, tá me atropelado. Consegue, consegue. Anda, olha. Não sobe mais, não sobe mais. Não sobe, não sobe. É, não tem o que fazer. Bora, 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 bora com o Flames. Meu Deus, morremos. O cara acabou, tá? Caramba, hein. Falta, tô tendo a briga aqui. Vem, 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 vem. Calma aí, calma aí. Tem o helicóptero também, toma cuidado. Já avistei, já. Roubei. Boa. Nice. Boa. Caralho, quando tem player, é da hora, hein, velho. Parece que é o helicóptero. É player. Não dá problema, vou tentar relar ele. Tá comigo. Ah, velho. Esse bichinho é muito chato, velho. Flames, tá aí na esquerda. Peguei. Ah, não só? Ah. Ah, tá ali na frente, vou roubar. Nossa, mano, tá me relando, mano. Tá mancada. Roubei. See, I don't know you at all, but I'm about it, if you about it, don't give a fuck, if you're involved, cause I'm about it, if you about it. Now we're gonna turn around. Since we're left already at the office, we're going to talk that way for yourself.